MÁ! SÓ! CREÊ! MÁ! SÓ! CREÊ! MÁ! SÓ! CREÊ! MÁ! SÓ! AZÌ! MÁ! SÓ! CREÊ! MÁ! SÓ! CREÊÈÄ! Vámonos! Quero ver, vámonos! Poder de um poder! Poder que vem do outro! Poder para vencer! Poder que foi usado! Poder vindo de um sangue! Poder inigual a mão! É vitorioso! Poder contra o mal! Poder de conquistar! Poder vindo de Deus! Poder de um grande reino! Poder de massacrar! Armando! Existe! Másaco! Quero escutar o Santiago! Vá! Música 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 Mas a cria o diabo, mas a cria seta vez, mas a creio não se fez Música Sacria o inferno, mas a cria a cancerão, mas a cria é meu zepul Música Passaque a todoデho! Passaque a agressão! Passaque a v e-loi ver se mantém! Passaque, bassaque, bass usage... Passaque, Mansaque, Passaque! Passaque... E col-vin-lo-ná! Ele não vai bater não vai melhor! Graçaaaaaaah! Tchau, tchau.